E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro. Pessoal, videozinho de hoje, hein? Nós vamos lá na Cavazá que eu vou mostrar para vocês a Z900, né? O Rafael me chamou lá que ele vai fazer, ele está com a moto lá e eu vou estar podendo mostrar a Z900 aí para a galera, né? Só test ride que eu não posso fazer porque o que acontece? A moto é zero. E aí se faz test ride na moto, você implica na quilometragem, né? E quem que vai querer comprar depois, né? Você já andou na moto, a moto tem que ser zero. Então, mas não é só por isso não. Uma moto para test ride, pessoal, precisa de ter todo um aparato, né? Ela tem que estar emplacada, ela tem que ter seguro, ela tem que ter um monte de situações ali da loja para que ela seja liberada para test ride, entendeu? E uma moto zero dessa nova, geralmente as concessionárias não tem para test ride, né? Entendeu? Enfim, eu vou estar indo lá para a gente ver a Z900, né? E aí as características da moto eu vou estar passando junto com o vídeo e vou deixar na descrição também, tá bom? Mas, gente, eu estou curioso. O Rafael falou para mim, Manoel, vem cá porque essa moto aqui, ela é um novo modelo, 2021 já. Aí eu falei, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, ó. Vou sair daqui e vou aparecer lá dentro da Kawasaki, turma. Beleza? Calma aí, ó. Esse caminhãozinho quer virar. Beleza, pessoal? Fui! Essa vai vir embora. Ô, galera, vocês estão vendo essa moto aqui? A Z900, é um novo modelo, ó. A 2020. Essa é o modelo 2020, modelo 21, Rafa? 2020, modelo 21, é. Tá vendo, ó? Chegou hoje. Chegou hoje. Olha aqui o painelzinho da moto. Ah, não, não acredito. Só o painelzinho que é filho. O painelzinho, isso aqui é um... Dá até para assistir TV, podia ter acesso com Netflix, né? O pessoal não pensa, né? Olha, dá para fazer várias configurações, pessoal, do painel. O farol de LED, pessoal. Aí, ó. Z900. O farol de LED. Está aqui na Master Motors, que é a Bazar, que é o São José do Rio Preto. Aproveita que só tem essa. Está vendida ela. Já venderam. Não venderam, não? Já, chegou vendida. Chegou vendida? Essa não. Deixa eu te perguntar. De jeito que você já tem dono, já. Vocês vendem. Mas vai ter mais pedido dessa moto? Vai chegar mais quatro... Quatro da prazer que já estava vendido. Já, quatro do dinheiro e tem mais duas reservadas. Pessoal, vai chegar mais moto aqui. A maioria do pessoal que já faz o pedido, já vem... A moto já vem reservada, vendida, né? A 100 primeiras vai estar vendida. Aí, ó. A loja vende muita moto. Olha só. Não, deixa eu vir do lado de cá, pessoal. Vamos ver o barulhinho do motor, do motor. Eu não sou muito de arrancar, hein, gente? Vocês viram que barulho. Ai, gente. Olha aqui, pessoal. A moto, Z900. Modelo 21, pessoal. O que mais que tem a moto, Rafael? Essa tem controle de tração, controle de potência. Ela veio toda a LED. Olha o que diferenciou do modelo antigo. Toda a configuraçãozinha feita no painel. Ah, é? Que ela tem os mapas de pilotagem. Ela tem aquela questão de você configurar... Como é que chama aquele recurso que você põe numa velocidade e ela vai no piloto automático? Não tem, né? Não, o piloto automático dela, não. O que ela tem é os mapas de pilotagem. Você consegue... Tá vendo, não? Ela tem os mapas que ela é definida. Pra chuva. Ah, ó. Top, hein? Pra pista. Um modo mais esportivo. Você consegue... Pro piloto consegue configurar ela também. Nossa, mas a Z900. A Z900 avançou demais, né? Demais, demais. Olha que bonita essa aqui, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês a moto, tá? Os detalhes da moto. Olha que bonita, ó. Uma Z900. Essa aqui já tá vendida, já, ó. Pessoal. Já tá vendida. Farol de LED, como o Rafael tava falando ali, ó. Toda LED. Full LED, tá, Carlos? É. Não tem nada de lá pra mais. Exceto a LED, lanterna. Full LED, né? Tudo é LED. Tudo na moto é LED, pessoal. Brincadeira, né? Olha aí. 1900. 1900. Aqui na Kawasaki, Master Motors, tá? Quer saber da moto? Passa aqui, ó. Dá uma olhada na moto. Se você quiser falar com o Rafael no WhatsApp aqui embaixo, tem o contato com o Rafael. Ele explica todos os detalhes dessa moto pra vocês, tá? Olha aqui, ó. Lanterna traseira formata em Z. Coisa mais chique. Ó, lanterna traseira formata em Z, pessoal. Tudo LED, hein? Não tem nada aqui que não é LED, tá bom? Ó. Top, né? Olha aí. Ei, gente, boa, hein? Isso aqui é motão, viu? Motão. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Daqui um pouquinho eu vou. É isso aí, galera. Voltei, galera. Vocês viram aí a Z900? Que coisa top, gente. Hã? Eu vou deixar aqui no link, tá? Como eu disse, algumas informações da moto. Contato aí da nossa loja aí de Rio Preto. Master Motos Cavazak. Entendeu? O Rafael pode falar com ele no WhatsApp, sem problema nenhum. Ele pode ajudar a esclarecer dúvidas, tudo mais. Quem quiser saber valor, como que faz pra adquirir a moto, fala com o Rafael aí, gente. Sem problema nenhum. Eu vivo, eu costumo dizer que o contato que tá aqui, aliás, o contato que tá aqui no canal, né, do Motoqueiros do Bairro, do Rafael, que é o vendedor, tem dois Rafael. Tem o do Acessórios e tem o vendedor, que é o Rafael, nosso Rafaelzinho aí que não conhece. Eles foram colocados aqui no canal justamente pra tirar dúvida, tá? Também. Sem compromisso, pode entrar aí no WhatsApp e falar com eles. Eu deixo na descrição do vídeo embaixo, tá bom? Então, você acessa ali na descrição do vídeo, aí no YouTube e tem o telefone do Rafael aí, tá bom, pessoal? Galera, voltei. Então, nossa Z900, né? Eu consegui um contato de um amigo, né? Nesse final de semana, a gente vai... Ele tem uma Z900. Ela é muito... Olha, gente. A Z900 é uma moto muito gostosa de dirigir, né? Quem tem, fala isso. E a sensação de você estar em cima dessa máquina é estupenda, né? Porque ela, além da capacidade de entrega rápida, de sua moto de velocidade e tudo mais, é uma moto estilosa, uma moto gostosa de andar, né? E aí, consegui um contato. Pra esse final de semana. Pra poder fazer um teste na moto, né? E aí, eu vou conseguir dar uma volta e fazer um teste ride aí pra mostrar pra vocês. Em uma Z900. Vai ser super legal. Eu mesmo tô emocionado aqui. Porque é uma motona, hein? Vocês viram aí, né? No vídeo, né? É uma pena a gente não poder fazer um teste ride na moto quando você tá indo comprar a moto, né? Imagina que você vai comprar uma Z900. Nada mais justo do que você fazer um teste na moto, certo? Só que assim, não são todas as concessionárias que vão conseguir, né? Ter a moto pra teste ride, né? Porque é o que eu falei. Você precisa ter uma documentação, né? Tem que ter um emplacamento. A moto tem que ter seguro. Entendeu? São uma série de questões, né? Que precisa ter pra você poder, então, sair com a moto da loja, né? É muito complicado isso aí. Então, nem todo mundo tem. Mas hoje deu pra vocês verem aí no vídeo, né? Algumas das funcionalidades da moto, a beleza dela e tudo mais. E nesse final de semana, agora, no sábado ou no domingo, eu vou tá andando com uma Z900. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aí no canal fazendo teste ride com a Z900. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, galera, a Z900, motão, vimos um pouquinho da moto, demos uma volta, conversamos. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, turma. Fui!